A inauguração de uma loja que era para ter sido inaugurada o ano passado, em novembro do ano passado, né, por conta da pandemia não deu para inaugurar. Aí como agora as coisas já foram liberadas um pouco, aí a gente veio fazer essa reinauguração da loja aqui, né, estamos aqui, tem bastante torcedor aí. E eu estou muito feliz, né, já que estava há muito tempo que eu não vim aqui em Campina Grande, vim aqui dar uma visitada, passear e atender o pessoal. Você como um bom nordestino sabe da força da torcida aqui, né? A torcida do Flamengo é forte no nordeste inteiro, né, e aqui na região da Paraíba a gente sabe que tem muitos, e vocês estão vendo aí como está, né, então a torcida do Flamengo é espetacular, o clube também está muito bem organizado, estruturado, isso facilita também com que o torcedor se empolgue e venha participar dos eventos. Você também tem lembranças, né, daqui de Campina Grande, quando jogava? É verdade, joguei várias vezes aqui, né, principalmente quando eu jogava no Fortaleza, o Flamengo veio poucas vezes jogar aqui, é tanto que eu encerrei, eu acho que naquele campeonato do nordeste que a gente foi eliminado aqui dentro para o Campinense, eu acho que o Campinense foi até campeão do nordeste, e foi meu último jogo, e eu estou vindo aqui em Campina Grande. Obrigado. Obrigado.